Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre os cuidados básicos que você precisa ter pra cuidar do seu corpo. Existem várias coisas que os homens fazem e que eles precisam parar de fazer na questão de cuidados com o corpo. Quem me segue lá no Instagram tá ligado que eu começo o meu dia lavando o rosto. Gente, de fato, eu levanto da cama e uma das primeiras coisas que eu vou fazer é lavar o meu rosto. E aí esses dias eu fui e deixei uma pergunta lá e falei, e aí, o que vocês têm usado pra lavar o rosto e tal? Eu fiquei louco lá porque assim, gente, tiveram umas receitas caseiras lá pra lavar o rosto, assim, que o negócio tava muito mais prejudicando o rosto do que ajudando. E aí teve uma coisa que se repetiu muito que foram vários caras usando sabão de coco pra lavar o rosto. Gente, o sabão de coco não é o melhor produto pra gente usar pra lavar o rosto. Porque ele vai tirar a oleosidade em excesso do nosso rosto, ele vai tirar até a proteção natural do nosso rosto. Então, isso vai fazer a nossa pele ficar ressecada. Sabão de coco, ele não deve ser usado nem pra gente lavar o corpo com ele, porque senão você vai ficar com a pele do seu corpo ressecada. E se a pele do nosso rosto ainda é uma pele muito mais sensível que a pele do corpo, você imagina o estrago que o sabão de coco pode fazer no teu rosto. E aí você pode não estar tendo a dimensão desse estrago. A longo prazo, pode potencializar a linha de expressão, rugas, porque ela vai tirar a hidratação do teu rosto. Você já pegou, já viu, sei lá, uma uva passa? O que que a uva passa é? Ela é toda enrugada. Por que que ela é toda enrugada? Porque ela é uma uva desidratada. E o sabão de coco, ele desidrata a nossa pele dessa forma. Então a gente precisa ter cuidado com os produtos que a gente vai usar no rosto. E aí, alguns caras não usam os produtos corretos, porque ninguém nunca falou, nunca pesquisou. É isso, né? Às vezes a forma com que a gente é criado, às vezes seus pais te criaram de uma forma que não te explicou que você precisa cuidar do seu corpo. E ok, mas aí, né, quando a gente vai chegando a uma certa idade, vai ficando adolescente, independente da educação que a gente teve em casa, a gente começa a conseguir procurar com as nossas próprias, nossos próprios pés, na nossa própria forma, como a gente vai fazer as coisas na vida. Inclusive, se cuidar. Você precisa entender que o seu corpo precisa de cuidados. E isso é independente de ser homem, de ser mulher, o corpo humano precisa de cuidados. Então, se liga que nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo dos cuidados básicos que você deve ter com o seu rosto e com o seu cabelo, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, ou se você tá começando a abrir os seus olhos pra isso agora, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, beleza? Primeiro cuidado básico que a gente deve ter com o nosso rosto é usar um sabonete próprio pro rosto. Então, existe o sabonete que a gente usa pra lavar o corpo, existe o sabão que a gente usa pra lavar a roupa, existe o detergente, o sabão que a gente usa pra lavar a louça, e existe o sabonete apropriado pra gente lavar o nosso rosto. São coisas diferentes que a gente tá limpando. A pele do nosso corpo é diferente da pele do nosso rosto. A pele do nosso rosto, ela é mais sensível. Então, a forma que você vai lavar o seu rosto é, você vai botar o sabonete próprio pro rosto, na palma da tua mão, você vai esfregar uma na outra e depois você vai passar no rosto. A grande maioria dos sabonetes acabam sendo assim. Alguns você passa ele direto no rosto. Na dúvida, olha no rótulo do sabonete que você tá usando. Esse que eu tô mostrando aí pra vocês é o que eu tenho usado hoje, que é um sabonete da Dove, próprio pro rosto. E aí, quando a galera me respondeu lá, também na DM, muitos estavam dizendo que estavam usando o sabonete esfoliante no rosto todos os dias. E, gente, sabonete esfoliante, ele não deve ser usado todos os dias. Os dermatologistas indicam usar o sabonete esfoliante no rosto, no máximo, três vezes por semana. Porque, vamos lá, o que que acontece? Sabonete esfoliante, ele tem umas esferas que são abrasivas, e do que a gente passa no nosso rosto, ela ajuda a remover as células mortas e deixa o nosso rosto com um vício melhor. Se a gente usar isso três vezes por semana, intercalando, né, usar três vezes, segunda, terça e quarta, não. Se você tira células mortas do seu rosto hoje, amanhã e todo dia, você vai tirando, chega uma hora que não tem mais célula morta pra tu tirar. Então, você já tá tirando o quê? Você tá ali arranhando, você tá agredindo a sua pele. Então, isso vai fazer a sua pele também ficar ressecada, pode dar feridas, e por isso, a gente não deve usar o sabonete esfoliante todos os dias. Mas, ele deve entrar na nossa rotina de cuidados com a pele, sim, sendo intercalado, ou no máximo, três vezes por semana. Eu costumo usar duas vezes por semana. É interessante você ir num dermatologista, que ele vai te dizer se você deve usar uma vez, duas vezes. E aí, o segundo... Segundo, não. Terceiro passo que você deve ter pra cuidar da sua pele, eu vou falar de cinco... Vou falar de cinco? Não, vou falar de seis cuidados que você deve ter com a sua pele aqui. Então, o primeiro foi lavar o seu rosto com sabonete próprio pro rosto. O segundo, usar esfoliante até três vezes... No máximo, três vezes por semana. Terceiro, é você hidratar o seu rosto. O que que acontece? O nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Então, se a gente tira a oleosidade da nossa pele, com o tempo, o nosso rosto entende que tá faltando oleosidade. Ele entende como se a nossa pele estivesse desidratada. E aí, ele produz mais oleosidade, e acontece o que a gente chama de quê? Efeito rebote. Que é o nosso corpo produzir mais oleosidade do que ele tava produzindo antes. Então, por isso que é bem comum as pessoas começarem a usar sabonete pro rosto, e quando não estão usando hidratante, acharem que a pele tá ficando mais oleosa do que tava antes. Aí, pô, tô usando sabonete pra tirar a oleosidade da pele, minha pele parece que tá ficando um pouco mais oleosa. De fato, pode ser que ela esteja sim. Então, a gente precisa o quê? Hidratar a nossa pele. E aí, esse hidratante que eu tô mostrando pra vocês aí no vídeo... Ah, o esfoliante que eu mostrei antes, ele é da Nivea, e é o que eu tenho usado hoje também. E aí, o hidratante que eu tô mostrando pra vocês aí, é esse aqui, da Neutrodina. Gente, esse hidratante é um dos melhores que eu já usei. Esse aqui é um hidratante em gel. E aí, ele é bom por quê? Se você não sabe se a sua pele é oleosa, mista ou seca, um hidratante em gel vai ser uma boa pra você. De repente, diferente. Como se, por exemplo, se a sua pele for oleosa e você tá usando um hidratante pra pele seca. E aí, ou pra uma pele madura, que geralmente a pele madura é mais seca, você vai tá usando hidratante e a sua pele vai ficar... Sabe aquele aspecto de pegajoso? Como se a sua pele não absorvesse toda a hidratação do produto que você tá usando. Por isso. Porque o produto é pra uma pele seca. E se a sua pele é oleosa, meio que vai sobrar produto ali no teu rosto, grosseiramente falando. E aí, um hidratante em gel, ele não vai acontecer isso no teu rosto. Se você tem a pele seca, vai lá, usa o hidratante pra pele seca. Mas se você tem a pele oleosa ou a pele mista, você usa um hidratante em gel, que vai dar bom pra vocês. Esse aqui que eu tô mostrando, ele tem ácido hialurônico. E, gente, sério. Hidratante, qualquer produto pro rosto que tenha ácido hialurônico, é uma ótima. Porque o ácido hialurônico, ele ajuda a reduzir manchas na pele, ele ajuda a reduzir linha de expressão. Então, ele acaba sendo uma ótima opção pra esse tipo de coisa. E aí, vocês viram que eu peguei a caixa ali em cima da mesa. Por quê? Essa caixa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É a Bold Box, que é uma caixa especializada em produtos de cuidados masculinos. Essa caixa aqui, a gente faz a assinatura dela, pode ser mensal, trimestral e até semestral. E aí, quando a gente vai fazer a assinatura dessa caixa, a gente preenche um questionário lá no site. E a gente diz, tipo, como que é o nosso cabelo, se a gente tem barba ou não tem, se o cabelo é pintado, se ele é quimicamente tratado, se ele é alisado, sobre a sua pele, sobre a sua barba, se ela é curta, se ela é longa. Porque é uma caixa personalizada. Então, eles vão mandar produtos que, de fato, você vai usar. No meu caso, eu não tenho barba. Então, não vem, sei lá, um shampoo pra barba. De repente, você não tem cabelo, você é careca. Não vão vir produtos pra você cuidar do seu cabelo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de onde você consegue comprar essa caixa. E lá você pode fazer as contas que você vai ver que sai muito mais barato você comprar a caixa com esses produtos do que os produtos separadamente. É a primeira vez que eu tô mostrando essa caixa aqui no YouTube, mas lá no Instagram eu mostro todo mês nos stories, no feed também eu mostro lá. E aí, tipo, a primeira vez que você tá sabendo, conhecendo essa caixa aqui, você quer fazer assinatura mensal, você pode usar o meu cupom de desconto, que é esse que tá aparecendo aqui na tela, que é Tim Martins. Você vai ter 20% de desconto na compra da sua caixa mensal. E se você morar na região sudeste do Brasil, você não vai pagar frete. Gente, sério, eu já tô recebendo os produtos dessa caixa aqui há uns 6, 7 meses. Todos os produtos que eu tô mostrando nesse vídeo, eu recebi nessa caixa. Não foi nessa caixa aqui específica, mas foram ao longo desses meses que eu já tenho assinatura, eu fui recebendo esses produtos. E de repente, você pode chegar, Thiago, sei lá, tá vendo esse vídeo aqui e falar, mas eu não tenho esses produtos. Eu não tenho como comprar tudo de uma vez. Faz a assinatura da Bold Box que eu te dou, sei lá, 2, 3 meses, você já vai ter todos esses produtos básicos aqui de cuidados com a pele, porque você vai estar sempre recebendo produtos de cuidados masculinos. E o quarto cuidado básico que você deve ter com o seu corpo, no rosto ainda, falando, é usar o protetor solar, que até esse mês veio com o protetor solar facial na caixa. Esse aqui que veio é o da L'Oreal, ele tem fator 30 e ele protege a pele contra os raios UVB e UVA. Se o dia tá chovendo, se tá nublado, você precisa usar o protetor solar também, porque pode estar nublado, mas os raios UVB e UVA do sol, eles estão passando e eles estão chegando até a nossa pele. Então, por isso, a gente precisa usar protetor solar todos os dias, independente se tá sol, se tá chovendo, se tá nublado. E uma outra coisa é o seguinte, tem uma galera que tem dúvida, tipo, qual é a ordem? Eu uso o protetor solar, depois o hidratante, o hidratante, o protetor solar? Posso usar protetor solar em cima do hidratante? A ordem é lavar o rosto com o sabonete, usar o hidratante, esperar a sua pele absorver o hidratante, que isso acaba sendo rápido, um, dois minutos no máximo, isso já aconteceu, e depois você passar o protetor solar. Você vai proteger a tua pele com o protetor solar. E isso eu tô falando aqui nos cuidados básicos com a pele, porque aqui no canal tem outros vídeos de cuidados mais avançados. Você já usa serum, já usa tônico, mas enfim, esse vídeo aqui são para os cuidados básicos. E aí, mesmo que você use serum, use tônico, protetor solar, ele é sempre o último. A não ser que você use maquiagem. Pra quem usa maquiagem, o protetor solar, ele é antes da maquiagem. E aí, vamos lá, os cuidados básicos que a gente deve ter com o cabelo. Seguindo a mesma lógica da pele. Nosso cabelo, a gente precisa limpar o couro cabeludo, que é tirar o excesso de oleosidade, de suor, de sujeira que fica agarrado no couro cabeludo. Então, pra isso, a gente usa shampoo. Sim, os homens precisam usar shampoo no cabelo, porque ele serve pra isso, limpar o couro cabeludo. E aí, fica a dica, o shampoo, a gente deve passar no couro cabeludo. Você não passa shampoo no comprimento e ponta do cabelo. Comprimento e ponta do cabelo já é o sexto cuidado, que é o condicionador. Comprimento e ponta do cabelo é o condicionador, que é pra condicionar o cabelo, deixar o seu cabelo mais macio, brilhoso, leve, não ficar com frizz, que são aqueles arrepiadinhos. Então, pra isso que serve o condicionador. E aí, às vezes é bem comum. Às vezes, os caras usam o shampoo, mas não usam o condicionador. E aí, reclamam que o cabelo tá, de repente, meio ressecado, fica meio arrepiado. E aí, o que vai ajudar a evitar esse frizz, é você usar um condicionador. Ah, e a Bold Box também manda shampoo e condicionador. Se você colocar lá que tem cabelo, quer receber produtos pra cabelo, você vai receber shampoo, vai receber condicionador também. Foi o que eu falei. Cara, a Bold Box, ela serve tanto pra quem tá começando a ter cuidados com o corpo, quanto pra quem já tem essa rotina. Porque, além disso, você acaba conhecendo marcas novas. Já teve mês de vir perfume na caixa também. Enfim, gente, se deixar, eu fico aqui falando dessa caixa um tempão, porque eu gosto muito de receber os produtos da Bold Box. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta maracujá de gaveta que eu vou saber que você assistiu até o final, isso é muito importante pra mim. Vocês assistirem até o final, curtirem, comentarem. E também vai servir pra você se conscientizar que o quê? Você precisa cuidar do seu... Vitor, bota a foto de um maracujá de gaveta aqui pra eles verem. Se você não cuidar da tua pele, a sua cara vai ficar assim, igual o maracujá de gaveta, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!